Distribuição Focos Filmes O Elo Perdido Vamos, vamos, saiam! Vamos sair daqui! Venham, venham! Vamos, Rolly! Rápido! Vamos! Corram, Rolly! Corram! Corram! Seguindo aquele dinossauro. Versão brasileira. Centauro. Vamos, Rolly! Papai, Will, é um empesado! Rápido, Will. Pegue o mosqueteiro! Acho que não precisamos dele O enfesado está ficando cansado de comer esse palitão de dente Mas que coisa acordar com isso Eu estava tendo um sonho tão bonito Droga, ele rasgou nossa cortina Agora o que vamos usar para manter as moscas fortes? A gente só precisa pendurar de volta, só isso Eu acho que não, pai Olha, ele comeu parte da cortina Comeu uma parte? Espera um pouco O enfesado é carnívoro É bom alguém contar isso pra ele, porque metade da nossa cortina sumiu Acho que sei por que, pai Por que, Holly? A cortina que penduramos é feita de erva de dinossauro É, erva de dinossauro? Bom, é assim que eu chamo E por que chama assim? Bom, porque eu vi o Spot brincando com isso um dia E lembrei que os gatos gostam de erva do gato Isso pode explicar por que o enfesado fica tanto em cima da gente Como assim? Bom, aqui em volta está cheio de erva de dinossauro Bom, se é só por isso que ele vem aqui Então vamos pegar tudo e jogar na fenda Daí talvez o enfesado pule lá de cima E nós todos podemos dormir Holly Ah, não Pensando melhor, talvez não tenha sido uma boa ideia Ah, não, foi uma ótima ideia Se tirássemos todas as ervas de dinossauro daqui O enfesado não estaria tão interessado em nós Podemos começar logo depois do café da manhã Você e essa sua bocona Bom Olha só no que você meteu a gente Bom, pelo menos o papai está ajudando também Olha, eu ia pescar hoje O peixe ainda estará lá amanhã Não tem mais ninguém por aqui para pegá-lo? Bom, aqui tem mais Ei, vocês Estão fazendo um ótimo trabalho Ah, obrigada, pai Will, posso te ajudar com isso? Não, obrigado, pai Não está tão pesado Tem certeza? É, tenho Quando reunimos muitas ervas Elas têm um cheiro forte Tem, sim Quero que tomem cuidado com o enfesado e os seus amigos Se tem certeza que podem cuidar desse lote de terra Vou começar no pedaço ao sul da caverna Bom, eu posso cuidar do meu A gente vai ficar bem, pai Certo, mas lembrem-se Cuidado Holly, o que pensa que está fazendo? Sabe que não pode carregar tanto peso quanto eu Posso sim É muito pesado Você vai se machucar Consigo carregar qualquer coisa que você consegue Holly, você é uma menina Bem observado As meninas conseguem fazer qualquer coisa que os meninos fazem Tá, então tenta Vamos Quer descansar? Não Vamos continuar Olha, se estiver cansado é só falar Não Eu vou descansar quando você descansar Eu não estou cansado Tudo bem Vamos Puxa, como isso fede Cuidado para não cair da borda Não se preocupe, não pretendo fazer isso Vamos jogar os fardos na fenda e voltar para a caverna Daqui Cansada? Não, só se você tiver Pois eu estou Vamos naquelas pedras para descansar Tá Dá para sentir o cheiro daquelas ervas daqui É, eu também estou sentindo Holly O que foi? Olha O que acha que é? Parece um homem É um homem Ele está morto Eu sei lá Olha, é um boneco Um boneco? O que um boneco está fazendo aqui? O que importa é quem colocou ele aqui Me ajuda a tirar o boneco para ver Ele tem calças bem curtas Acho que são knickers O que são knickers? São calças que vão só até os joelhos Daí você usa meia dessa parte para baixo Sabe, como naqueles filmes antigos de televisão? Tem cheiro de erva de dinossauro É, acho que quem fez ele colocou os amambaias dentro Tem uma coisa no bolso da camisa Sentiram o cheiro da erva de dinossauro? Vem, rápido, atrás das pedras Esquecemos o boneco Corre para aquelas árvores que eu vou pegar o boneco Will Rápido Antes que eles cansem de gritar um com o outro E decidam brincar com a gente Mas Não se preocupe, eu vou ficar bem Vai, louco Holly Onde está o Will? Ele ficou para pegar o boneco Boneco? Que boneco? Do que está falando? Olha, ele está chegando O que é isso? Encontramos entre umas pedras Tem um livro dentro do bolso dele Um livro, e o que diz? Não sei O Enfezado e a Elice Apareceram antes que a gente pudesse ver Bom, eles vão ficar um tempo fazendo aquilo Venham, vamos voltar para a caverna e dar um olhar Que tipo de livro é, pai? Bem, isso me parece algum tipo de diário É difícil ler a caligrafia Esperem aí Ouçam isto As assombrosas feras não nos dão um instante de paz Pai, ele disse nós São dois Há um tipo de planta que as feras gigantes gostam Ele deve se referir a erva de dinossauro É, o que parece E aqui continua Harry Potts já foi embora há dias Esse deve ser o nome do outro homem É, eu tirei as minhas roupas As enchi com aquela coisa verde esquisita Que os monstros apreciam tanto E fiz uma imensa fogueira Vou colocar o meu boneco à vista Perto do fogo Para que aquelas criaturas infernais Pensem que sou eu Eles não vão se aproximar Até o fogo acabar Até então Eu devo ter atravessado a fenda E entrado na caverna onde os pilares terminam É a cidade perdida Certo Tem mais alguma coisa? Só mais um pouquinho Se eu estiver certo Não tenham medo Pobres e estranhos sofredores Que estiverem lendo isso Eu deixo pistas nas pedras E no papel assim como eu fiz com isto Mas É só isso Está faltando a outra parte Pai, a outra parte deve estar na cidade perdida Pai O que acha que quis dizer mencionando que Harry Potts já tinha ido há dias? Ido pra onde? Eu não sei Você acha que ele quis dizer que Harry Potts escapou daqui? Bom, só há uma forma de descobrirmos É, encontrando o resto do diário na cidade perdida E os Islis Tex? Ainda é a temporada de hibernação Ah, pensei que tinha acabado Bom, quase Mas acho que ficaremos bem Então, o que estamos esperando? Vamos nos livrar desse boneco no caminho Senão, teremos que dedetizar a caverna quando voltarmos É O pai, olha O enfesado está seguindo a gente Não se preocupe Ele vai parar quando chegar na fenda Vamos Ei, olha O enfesado está tentando nos seguir Eu não acredito nisso Ele está atravessando a fenda A Alice não vai gostar disso Venham Vamos para a cidade perdida Antes que ele atravesse Pai, para onde o diário dizia que ele ia? Dizia que ia para a caverna Onde os pilares terminam Mas há três entradas na cidade perdida A qual ele se referia? Não é a entrada principal no centro Sabemos que ela dá para o poço do Islistek Para a casa do Wannick Bom, então talvez seja esta aqui Eu acho que não, filho Ele provavelmente teria mencionado os pilares caídos É Acho que estava falando da outra Mais distante do outro lado Ei, pesado E a Alice? Rápido, fiquem atrás dos pilares Estaremos seguros lá Rápido, fiquem atrás dos pilares Rápido, fiquem atrás dos pilares Rápido, fiquem atrás dos pilares Acha que deveríamos apresentá-los? Nunca vi a Alice tão zangada Eles são muito territorialistas E o enfesado invadiu o gramado dela Olha lá A briga vai começar Ele vai machucá-la Vem, é melhor sairmos daqui Antes que pisem na gente Venham Vem, vamos rápido Vem, Ron Vem 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 Estão brigando mesmo Vão se cansar depois de um tempo Se não se matarem primeiro Será que é desta caverna Que o diário estava falando? Deve ser Veja aquilo É igual aquele aviso Que tem no pilar na selva Sim, definitivamente Ele veio por aqui Vem Vamos seguir o túnel E ver onde está Vamos Vamos Espero que a gente não encontre nenhum zistec Eu duvido que encontremos A não ser que de repente fique mais quente É, enquanto o ar fica frio assim Eles continuarão dormindo Olha, pai Tem alguma coisa lá Vem Vamos andando Parece que alguém ficou algum tempo aqui É, veja todas essas cuias E aquele cobertor Parece que alguém ficou aqui por muito tempo O que é aquilo? Pedras para tirar nos zistecs? Não, querida Parece uma marcação Uma o quê? É uma espécie de marco Um sinal que diz Olha aqui Provavelmente tem algo embaixo Está frio aqui dentro Eu não estou me queixando Tudo bem Maravilha Ah, olha isso Olha, pai É a outra metade do diário Tem um mapa aqui O que diz aí? E algo escrito Finalmente encontrei a trilha de Harry Potts Ele veio para cá, mas não saiu Eu sinto isso Há um buraco lá entre os homens lagartos mortos Deve se referir aos zistecs dormindo Aquele buraco leva diretamente para New England Harry Potts entrou naquele buraco E foi para casa Anime-se, estranho Eu lhe deixo este mapa Vou seguir meu melhor amigo Harry Potts Acha que ele inventou isso, pai? Bem, eu não sei, Will Mas ele não voltou para cá Onde o mapa diz que fica o buraco? Vou verificar Espere aí Parece que devemos ir por ali Você acha que é a saída, pai? Eu não sei, Holly Mas vamos descobrir Tudo bem Ainda estão dormindo Ficaria feliz se eles nunca mais acordassem Venham, vamos andando Venham, querida Pai, o que foi isso? Acho que devo ter chutado uma pedra ou algo assim Aqui dentro, temos que procurar uma seta Como aquela? Sim, aquela Aponta para aquele buraco na pedra Pai, deve ser o buraco que ele descreveu Bom, já viemos até aqui Eu vou primeiro A Holly em segundo E Will, cuidado aí atrás É pequeno mesmo Teremos de ir engatinhando Vamos É um poço de lava Com certeza Se não parece o caminho de volta para casa Não parece mesmo, querida Ah não, pai, veja Nenhum deles conseguiu Tudo bem, querida Calma Tudo bem O resto do diário O que diz? É Espere aí Não estou gostando A lava está começando a subir Acha que vai subir fervendo? Acho que não, Will Não há sinal que tenha acontecido isso antes O problema é que vai ficando mais quente É, está um pouco mais quente Os Isles Decks Provavelmente é isso que os tira da hibernação Vamos, temos que sair daqui Rápido Vai, Holly Vamos Rápido Estão indo Vamos Vai Não, não Por aqui Vem, pai Vamos Vai, rápido 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 Vai Vai Eles estão acordando Corram Vamos logo Vão Corre Vai, Holly Corra Vamos O que vamos fazer? A gente pode morrer lá Will, ainda tem os cristais? Tenho Quando eu disser três, vamos jogá-los juntos Um, dois, três Vim, Holly Vamos Pai, nós ainda não lemos a última parte do diário Eu esqueci, vamos ver Meu caro infeliz estranho Se estiver lendo isso Você já deve saber Que esta não é a saída desta miserável terra desolada Volte Saia desta caverna borbulhante Os islistecs acordam Quando o caldeirão do diabo ferve Eu fiquei tempo demais E eles estão esperando Que eu saia Onde quer que meu amigo Harry Potter esteja No céu ou no inferno Eu espero Que ele tenha falado bem de mim Para quando eu chegar lá Pelo menos terei saído daqui Assinado Peter Koenig Um soldado raso do exército revolucionário Do general Washington Onde é que o sol I can't believe the things I found I can't believe the things I found Now I need to find my way I'm lost, I'm lost, find me Living in the land of the law Living in the land of the law